Agora, se você está buscando a melhor de todas as roçadeiras, em primeiro lugar a gente tem a roçadeira Makita MM4, a Makita não poderia ficar de fora da nossa lista de melhor roçadeira, quem possui Makita sabe que essa daqui é um produto de qualidade, ainda mais para ferramentas, essa aqui é uma roçadeira a gasolina, e um dos maiores diferenciais dela é que ela possui um motor 4 tempo, o motor a 4 tempo garante uma maior potência e torque, sendo encontrado em equipamentos mais robustos, além de ser 4 tempo, ela possui 21.4 cilindradas, ela também possui alguns acessórios que acompanham ela como fio de nylon e lâmina de duas pontes, ela possui um reservatório com capacidade de 600 ml, sendo um dos menores da nossa lista, ela também conta com partida fácil e alto descompreensão, que acaba deixando mais suave aquele momento da partida, ela também conta com modo de ignição e alavanca de partida, ela conta com o peso que chega a ser intermediário, pesando 5.2 kg, ela não se enquadra nem nas roçadeiras mais leves, nem nas mais pesadas, acaba ficando entre meio termo, já os benefícios dela, é que ela possui um motor 4 tempos, fácil manuseio, acompanha fio de nylon e lâmina de duas pontes, e possui uma construção robusta e durável, essa daqui é a roçadeira, que vai durar por muitos e muitos anos para você, e também separamos o link dela na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, para você comprar a melhor roçadeira de todas, a roçadeira Makita, é só você acessar o link na descrição do vídeo e lá no site da Amos e comprar essa maravilha aí, para dar aquele talento aí no seu jardim, chacra ou então no seu sítio, além é claro que você pode fazer também vários trabalhos aí, roçando o grama para as pessoas com essa incrível roçadeira da Makita. E aí